Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou o fundador do Vista.se, que é o maior portal vegano da América Latina. Essa semana teve muita coisa pra falar, então nesse plantão aqui eu vou passar especialmente rápido por algumas notícias, porque tem muita notícia pra falar, então vambora logo. Antes, porém, contudo, eu quero deixar aqui um recado. Pessoal de Curitiba, eu vou estar por aí em janeiro, as vendas pro curso Veganismo por inteiro já estão rolando já, tá? Então você acessa cursovegano.com.br e compra lá seu ingresso que eu vou estar aí em janeiro, vagas limitadas. E agora dia 30, no próximo sábado, eu vou estar no Rio de Janeiro também com esse curso, e tem assim pouquíssimas vagas, menos de 5 vagas, pra ser sincero aqui. Se você é do Rio de Janeiro, então fica esperto aí, acessa também cursovegano.com.br. Essa foi uma semana atípica, assim, teve vegano processando Burger King, teve restaurante que tem opções veganas servindo lula pra clientes, duas vezes. Teve notícia sobre o Alok, teve estabelecimento vegano novo lá em São Paulo. Aliás, tem dois, um na Rua Augusta, um na Zona Leste, eu já vou explicar onde, o que são e tudo mais. Mas eu quero começar pela notícia do Lewis Hamilton, um piloto inglês que é hexacampeão mundial de Fórmula 1, tá em vez de ser o maior piloto do mundo de todos os tempos, assim, ele tá páreo a páreo ali com o Schumacher já, e ganhando mais algumas corridas ele já vai ser o piloto de Fórmula 1 número 1 do mundo, de todos os tempos. Ele é jovem ainda, isso que é mais impressionante. E além de ser um piloto, assim, fora da curva, esse termo talvez não se aplique bem, um piloto de Fórmula 1, mas enfim, um piloto acima da média, além disso, ele é um vegano e ativista também pelos direitos dos animais. E ele esteve no Brasil pro Grande Prêmio lá de Interlagos na última semana, e ele deu uma entrevista pro Pedro Bial lá naquele programa Conversa com Bial, e entre muitos assuntos ali ele falou também sobre veganismo, claro. O Pedro Bial perguntou pra ele, e ele logo foi falando por que que ele é vegano, ele contou que ele cresceu gostando muito de animais, e aí ele descobriu que não era preciso comer animais, é uma história bem parecida com a minha, e de muita gente aí que se tornou vegano, né? E aí ele descobriu também as razões ambientais, as questões de saúde também, então hoje ele é vegano e ativista. Vale muito a pena você dar uma olhada nesse vídeo, eu coloquei lá no portal Vistas, então você clica aqui no link da descrição, e você assiste especialmente esse trecho lá, que eu separei lá no portal pra você assistir, que são cerca de 4 minutos aí onde ele fala de veganismo e também de sustentabilidade na Fórmula 1. É uma coisa assim bem polêmica, né? Porque a Fórmula 1 é poluir pra caramba e tudo mais, e ele tá bem preocupado com isso e fala sobre esse assunto também. Um vídeo que chocou todo mundo também aí nas redes sociais nos últimos dias, foi um cara que matou 3 onças, e tem uma mulher filmando ele assim, falando, olha como ele fez uma coisa legal e tal, e tem 3 onças mortas ali numa caminhonete, e o cara todo orgulhoso de ter matado, né? Era uma mãe e dois filhotes que se encurralaram numa árvore, ele foi lá e matou a tiros os 3, e levou na caminhonete aí pra mostrar, não sei se é pra patroa ou pra alguém da fazenda lá. Até o momento esse cara ainda não foi preso, mas a polícia afirma que já identificou, já sabe onde que é a propriedade, já foram lá e tudo mais, então ele tá em vírus de ser preso. E voltando a falar agora sobre o Rio de Janeiro, tem uma rede de restaurantes orientais lá que chama Sushi Mar, especializado, né? Como o nome sugere aí, sushi, comida japonesa e tal. E eles têm um rodízio vegano no cardápio, eles oferecem isso em todas as unidades, essa rede tem inclusive uma unidade completamente vegana em São Paulo, que eu já fui, que é muito boa, muito gostoso lá, tudo. Mas essa unidade de laranjeiras atendeu muito mal duas clientes veganas que foram lá. Elas pediram um rodízio vegano, e dentre as coisas lá que ela podia pedir, tinha cogumelos empanados. Elas pediram uma vez, comer, achar estranho, era empanado, não dava pra ver o que que era. E elas abriram assim com a mão, e na verdade era lula empanada, né? Ficou aquele constrangimento ali, falaram com o garçom, pediram mil desculpas. Aí elas relevaram, né? É o que se aconselha mesmo também, não vão jogar pedra em todo estabelecimento que comete um erro, né? Mas é chato, mas continuaram lá. Pediram de novo então os cogumelos empanados, né? Pra daí experimentar o prato vegano, e tentar esquecer o que aconteceu. E adivinha só, lula empanada de novo. Aí sim elas ficaram revoltadas, e começaram a postar nas redes sociais e tudo mais, e o caso ganhou uma repercussão. E essa história completa, se você quiser ver quem são essas pessoas, elas têm até um perfil no Instagram, se você quiser saber mais, clica aqui no link da descrição. O restaurante informou que já tem mais de 30 anos a rede, e que erros acontecem e tal, pediu desculpa, mas ficou um negócio meio mal conversado também. Eles disseram que vão usar esse erro pra aprender, né? Pra treinar a equipe lá, e a gente espera que isso aconteça mesmo, porque como eu disse, eu já estive num restaurante da Sushimar, só que eu fui no Sushimar Vegano, que é uma unidade em São Paulo, que não tem peixe nem nada disso, é totalmente vegano mesmo, então não tem como ocorrer esse tipo de erro. Eu acho que vale então a segunda chance aí a rede, mas puxa, não pode acontecer esse tipo de coisa. Duas vezes no mesmo dia, né? Tem que reunir a equipe, dar uma palestra lá, falar, meu, isso não pode acontecer, é uma filosofia de vida, não é o que o cara vai experimentar uma coisa que ele não gosta, é comer um animal morto, entendeu? A menina teve crise de choro dentro da loja. Ela é vegana já há dois anos, nunca tinha acontecido isso com ela, então é uma coisa extremamente séria, se você trabalha com comida, ofereça opções veganas, muito legal, isso tem que crescer mesmo, mas ofereça com muita responsabilidade. E o Alok, o DJ mais famoso do Brasil aí, que tá em todas as festas de celebridades, e faz shows aí no Brasil inteiro, ele já vem há uns dois anos flertando com o vegetarianismo, com o veganismo e tal, e de vez em quando ele solta alguma coisa, nunca se declarou mesmo vegetariano ou vegano, mas agora essa semana ele soltou um videozinho lá nos stories dele, que deu uma acendida nessa chama pra ele aí. Ele mostrou um hamburguinho, né? Ele tava dentro do avião com a equipe, e ele falou assim, tá proibido hambúrguer de carne vermelha, ou qualquer outro tipo de carne, no avião da equipe. Quem quiser hambúrguer agora, é só hambúrguer vegano mesmo. São pequenas atitudes aí que ele tá fazendo, então eu imagino que na alimentação dele também, ele já deva estar fazendo muitas mudanças aí, se é que ele já não se alimenta só de forma vegana, mas de repente não quer falar que é vegano ou coisa assim, até porque ele toca em rodeios e tudo, e isso seria bem delicado. Mas de qualquer maneira, fica o recado aí, se você gosta do Alok, ele fez isso essa semana. Então inspire-se nele aí, coma só hambúrguer vegano também. Na terça-feira eu soltei um vídeo aqui no canal, explicando se Baby Beef e Vitela são a mesma coisa. Não são, já vai o spoiler aqui, mas lá no vídeo eu expliquei exatamente, por que que é a Vitela, o que que é o Baby Beef, tá? Então se você perdeu, pega um vídeo anterior a esse aqui. A Pepsi Company, que detém a marca Elma Chips, que por sua vez fabrica a marca Fandangos, mandou recolher milhões de salgadinhos Fandangos, sabor presunto. Esse salgadinho já não era vegano mesmo, mas eu fiz questão de colocar isso lá no portal Vistas, e estou comentando aqui também, porque é um recall de milhares, ou talvez até milhões de unidades, por conta de um erro no rótulo. Então a gente tem que ficar muito atento, porque até empresas grandes, como a Pepsi, erram no rótulo dos alimentos. O que aconteceu foi o seguinte, o Fandangos presunto, estava escrito lá no rótulo assim, pode conter traços de leite. Então quem é alérgico, tem uma alergia leve, ou a intolerância à lactose, acaba comendo esse tipo de produto, porque não é que tem leite mesmo, pode conter traços, né? É fabricado na mesma empresa, que fabrica coisas com leite, usa o mesmo maquinário, mesmo após a higienização, tem que ter essa frase aí, pode conter leite. Mas o fato é que estava errado, essa frase deveria ser, contém leite, porque ele efetivamente tem leite lá no aromatizante, e eles erraram no rótulo, e muita gente, eu acho que estava passando mal, né? Daí eles decidiram fazer esse recall aí, inclusive está lá no site da PepsiCo, bem estampado na capa lá. Não é uma notícia bem para veganos, porque a gente já não comia mesmo esse salgadinho, mas é só para você ficar esperto aí, como que é importante a rotulagem dos alimentos. Há muitos anos, eu falo lá no Portal Vistas sobre passeios em dromedários no Rio Grande do Norte. Eu fui dar umas palestras por lá, né? Fiz Rio Grande do Norte, Recife, outras cidades lá do Nordeste, e aproveitei para dar um passeio nas dunas lá de Jane e Pabu, que são muito famosas lá no Rio Grande do Norte, e de pronto me ofereceram já esse passeio no dromedário lá, que é uma característica lá, virou uma tradição por lá. Eu não quis esse passeio, obviamente, quis apenas o passeio de bug lá nas dunas, aquele negócio com emoção, sem emoção, achei tudo sem emoção, queria mais emoção, mas tudo bem. Em dado momento, esses bugs param nesse lugar onde tem os dromedários, para se a pessoa quiser, ela vai e sobe no dromedário e faz aquele passeio. E eu achei isso uma exploração tão grande, que na época eu fiz um abaixo-assinado para juntar, né, pessoas aí que são contra isso, para tentar fazer alguma coisa, para conscientizar as pessoas. O caso ficou muito grande, foi parar até numa CPI sobre maus-tratos animais no Congresso Nacional, e eu fui convocado na ocasião para prestar depoimento nessa CPI na condição de testemunha. Mas apesar de tudo isso, isso não deu em nada como a maioria das coisas aqui no Brasil, ou sei lá, no mundo inteiro, na política, né? E a empresa continuou funcionando e tal. Só que agora, uma reportagem da Folha de São Paulo diz que caiu mais de 60% a quantidade de passeios lá nessa empresa que chama-se Dromedunas. E isso exclusivamente porque as pessoas estão se recusando a passear nesses animais. Não é o poder público, não é o Estado que está lá proibindo ou colocando alguma lei, muito pelo contrário. O Estado do Rio Grande do Norte, a Prefeitura de Natal, de onde saem os turistas lá para a Genipabu, eles incentivam, inclusive, esses passeios. Ainda assim, as pessoas estão deixando de fazer esses passeios para a minha felicidade e para a felicidade dos animais também. Essa empresa, a Dromedunas, ela chegou a ter 20 animais ali nos passeios o dia inteiro e tal. Chegou a ter 120 passeios por dia. Hoje não chega nem a 40 passeios, mesmo na alta temporada. E eles estão, inclusive, no site deles vendendo animais para hotéis fazendas. Dizem que para, sei lá, para ficar lá à disposição e tal. Não é o ideal. O ideal é que esses animais fossem para santuários. Mas, de qualquer maneira, isso aponta que a empresa está realmente quebrando, a ponto de acabar esse passeio em Dromedários lá em Genipabu. Atualmente, eles têm cerca de 10 animais apenas por lá e eu acho que em breve vai zerar isso aí. E o assunto da semana que foi extremamente comentado aí no meio vegano é que um vegano lá dos Estados Unidos processou o Burger King. Por quê? Porque ele foi lá e pediu um hambúrguer desse que parece muito carne e tudo, só que é 100% vegetal, né? E comeu e tudo mais, só que depois ele descobriu que era feito na mesma grelha que o hambúrguer de carne. Então, ele processou o Burger King alegando que tem restos de carne no hambúrguer que eles vendem como 100% vegetal. E ele abriu um processo coletivo, ou seja, outras pessoas podem entrar também nesse processo aí e exigir indenização do Burger King. Esse vegano está exigindo uma indenização e está falando também que o Burger King tem que colocar isso em letras garrafais, tem que falar de forma muito explícita onde são preparados os hambúrgueres. Ele está no processo também. Mas o fato é que o Burger King realmente já fala isso. na verdade, no site deles tanto nos Estados Unidos como no Brasil que também tem esse lanche e vale lembrar que esse lanche vem com maionese e queijo, tá? Se você quer pedir esse lanche vegano lá tem que pedir sem maionese e queijo. Ou seja, o lanche em si não é vegano. O que é vegano ali o que é 100% vegetal é só o hambúrguer, tá? E aí o pão também não tem nada animal aí tem uma saladinha ketchup e mostarda que também não tem nada animal. Mas faço aqui esse adentro não vai chegar no Burger King pedir o lanche e achar que é vegano porque não é. Tem que pedir sem maionese e sem queijo. E eu imagino que esse cara tenha feito isso lá, né? O mínimo, né? Mas ainda assim ele foi e processou o Burger King só que tá escrito lá no site que ele é preparado no mesmo lugar onde é preparado o hambúrguer de carne é a tal da contaminação cruzada se o cara não quer consumir esse tipo de coisa ele teria essa oportunidade. E ainda lá nos Estados Unidos eles têm uma coisa a mais ainda eles colocam no site que é possível você pedir pra que não seja feito em grelha pra que o hambúrguer seja apenas esquentado no micro-ondas por exemplo num lugar completamente à parte ainda assim ele fez lá o normal, né? não ficou sabendo disso não se informou e entrou agora com esse processo contra o Burger King eu particularmente acho que não é caso de processo eu entendo a frustração dele até certo ponto aí mas a mim parece mais que ele tá querendo ganhar uma grana mesmo da rede, né? acho que ele não faria isso se fosse uma lanchonete pequena por exemplo esse tipo de processo ele pode ocasionar duas coisas uma positiva e uma negativa a positiva é que talvez o Burger King fale olha, eles se importam com isso então vamos mudar aí os meios de fazer o hambúrguer vamos de repente colocar uma frigideira em todas as lojas ou sei lá mudar a grelha separar a grelha sei lá alguma coisa assim positiva pode ser que aconteça mesmo com isso mas o que é mais fácil de acontecer e mais provável é que o Burger King fale assim, ah, então tá bom então não vamos mais atender veganos nem esse povo não vamos continuar só vendendo carne mesmo vamos esquecer essa ideia de partir pra hambúrguer feito de planta isso aí não vira nada vai rolar muito processo muita gente vai tentar tirar dinheiro então vamos abandonar isso isso seria péssimo não só pros veganos ou vegetarianos que perderiam uma opção nessas lanchonetes, né? porque isso aí acaba se virando em outros lugares mas seria péssimo principalmente pros animais porque muita gente que come carne mais de 90% na verdade das pessoas que pedem esse lanche lá no Burger King são pessoas que comem carne e elas estão curiosas pra saber pra entender mais sobre esse outro hambúrguer aí então assim cada hambúrguer desse vendido é um hambúrguer do outro que deixa de ser vendido do de carne então na minha opinião acho que não é caso de processo acho que o cara deveria simplesmente sei lá não comer mais lá depois de ter descoberto isso e bola pra frente a Rua Augusta lá em São Paulo aquela que tem mais veganos por metro quadrado na América Latina já tem muita opção vegana lá e agora tem mais um estabelecimento vegano lá AVA abriu um bar barra lanchonete lá que só funciona à noite por enquanto eles até pretendem abrir pra almoço mas por enquanto é só à noite com drinks cervejas lanches e um monte de comida lá pra você degustar é bem na Rua Augusta mesmo chama Animalia se você quiser o endereço horário de funcionamento já sabe o link tá aqui na descrição e o Flamengo nesse sábado agora vai disputar a final da Libertadores da América que é o campeonato mais importante entre clubes aqui da região sul do mundo eles vão disputar com o time argentino River Plate lá a final desse campeonato e quem chamou atenção na verdade aí pelo menos do público vegano foi o técnico do Flamengo o português Jorge Jesus o Flamengo foi jogar contra o Grêmio inclusive ganhou de 1 a 0 na última semana lá em Porto Alegre e durante uma entrevista coletiva depois do jogo um jornalista perguntou pra ele e aí já experimentou o churrasco gaúcho o que você achou e tal cara ele fez uma cara tão assim que acho que vale a pena você clicar no link aqui e ver esse vídeo lá ele respondeu até meio grosseiro achei que não precisava disso eu não sei se o repórter de repente fez uma cara pra ele que a câmera não mostra de repente tirando um sarro ou coisa assim mas esse técnico do Flamengo ficou com uma cara de tão bravo ele disse assim eu não experimentei e nunca vou experimentar e sabe por quê? porque eu não como carne eu não me alimento de carne eu falo um monte de coisa assim eu fiquei até mais válido espero que ele não coma carne mesmo não falou se é vegetariano não falou se é vegano nem nada disso veio parar aqui mais pela curiosidade mesmo de um técnico de futebol que tá tão assim na mídia agora vai disputar a final da Libertadores talvez vá para o Mundial de Clubes Flamengo tá bombando mesmo praticamente ganhou já o Campeonato Brasileiro então chama atenção que o técnico deu uma declaração dessa falando sobre carne então assista ao vídeo lá clique aqui na descrição o programa Profissão Repórter da Rede Globo dessa semana destacou o trabalho também do Rancho dos Gnomos entre outros ativistas lá eles mostraram o resgate de um urso e tudo mais tá bem interessante vale também o clique aqui na descrição a Zona Leste de São Paulo ganhou uma clínica chamada Clínica Vida Vegana especializada em nutrição infantil vegana né lógico é o nome aí então se você é da Zona Leste mais especificamente aí do Tatuapé em São Paulo fica ligado clica na descrição aqui eu acho que é a primeira do Brasil pelo menos com esse nome tem outras clínicas veganas assim mas tão explícito desse jeito eu não me lembro de ter outra dá uma olhada lá e a Xuxa recomendou essa semana para 17 milhões de fãs um documentário vegano pedindo para que todo mundo assista que isso vai ser melhor para o mundo ela indicou o documentário Food Choices e esse documentário está inteiro lá no Vista-se também tá? clica aqui no link da descrição a ONG Mercy for Animals Brasil se juntou a Luisa Mel a ativista vegana Luisa Mel para falar sobre quão absurda é a exportação de animais vivos para serem mortos em outros países ah, então animal morto pode? não, não é isso é porque o animal exportado vivo é uma camada ainda a mais de crueldade que dá para ser parada logo porque não gera nem lucro para o país nem nada assim então o pessoal está caindo em cima disso aí é óbvio que os ativistas não são a favor que animais mortos sejam exportados mas é que animais vivos é ainda mais cruel então a Luisa Mel gravou esse vídeo aí para a Birds for Animals e tem imagens ali inéditas de como os animais são mortos em outros países animais brasileiros inclusive muitos da Minerva Foods é um frigorífico aqui do Brasil como que eles são mortos lá quando chegam depois de uma semana viajando de navio superlotado enfim, terrível é uma investigação daquelas de imagens fortes e tudo se você quiser ver também está lá no portal visto a BBC de Londres veio ao Brasil filmar sobre os impactos da pecuária no meio ambiente e vai lançar esse documentário agora dia 25 desse mês lá na Inglaterra então o mundo está de olho enquanto aqui no Brasil o governo finge que não vê nega dados científicos sobre o desmatamento o mundo está de olho nisso estão vindo para cá filmar e fazer documentário para mostrar lá para conscientizar os cidadãos de lá que a nossa floresta amazônica aqui está sendo devastada pela pecuária e um grupo de ativistas de Guarulhos para a gente encerrar aqui de forma mais leve lançou uma música e um clipe voltado ao público infantil com temática vegana também a história de porquinhas que tem destinos diferentes uma que é criada lá para abate e tudo mais e outra que é criada por um vegano caramba, eu falei que tinha muita coisa, você viu que eu passei rápido em algumas notícias para esse vídeo também não ficar com uma hora que você não enjoar de mim então se você gostou clica aqui no gostei para mostrar que esse vídeo é relevante inscreva-se no canal se você é novo por aqui se você é de Curitiba cursovegano.com.br se você é do Rio de Janeiro também e tem outras cidades lá também que você pode acessar o site para ver se sua cidade está lá e se inscrever lá como pré-cadastrado uma pessoa que quer que eu vá para a cidade então tem lá Brasília tem Recife tem outras cidades lá também acesse o link está aqui na descrição também cursovegano.com.br um abraço tchau